E para encerrar esta edição, uma notícia bacana. O movimento dos gatos pingados de Jacarezinho é um dos três finalistas do prêmio Faz Diferença, oferecido pelo jornal O Globo. O resultado vai ser anunciado no próximo sábado. O prêmio é um reconhecimento a trabalhos que serviram de inspiração para o Brasil em 2015. Os outros dois indicados na categoria País são a ministra do Supremo, Carmen Lúcia, e Inês Etienne Romeu, ex-presa política que morreu em abril do ano passado. O movimento surgiu no ano passado, depois que um vereador se referiu ao grupo, dizendo que meia dúzia de gatos pingados não colocavam pressão em ninguém. Olha só no que deu. Os gatos se multiplicaram e impediram que os vereadores aumentassem os salários da próxima legislatura. Agora transformado em observatório social, o grupo acompanha também outras despesas na Câmara e na Prefeitura. Segundo os organizadores, várias compras e leilões com suspeita de superfaturamento já foram canceladas. Tem muito dinheiro público indo pelo ralo, é uma verdadeira sangria do dinheiro público, e nós queremos começar a cuidar disso, a tentar estancar essa sangria por Jacarezinho. Sobre esse bom exemplo, tem que se multiplicar cada vez mais, nós precisamos estar envolvidos com a política. Não achar que um vereador ou um deputado vivem num patamar diferente da gente, que podem fazer o que quiserem. Não é por aí. Somos nós que pagamos o salário deles, somos nós que votamos e os colocamos onde estão. Cobre, fiscalize. O seu miado também pode fazer a diferença.